Música Ya Ya Comedy Música 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 A CIDADE NO BRASIL ан A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tranqueles A CIDADE NO BRASIL Todas pared o CORD de loja A CIDADE NO BRASIL Sim, sim. Você viu essa história? A mãe, a mãe, a mãe e a mãe. Quando a mãe, a mãe, a mãe, e a mãe, a mãe, e a mãe. Você viu a mãe? Sim, a mãe. A mãe, a mãe, e a mãe. A mãe, a mãe, e a mãe. Ves que estão a fazer isso. Não, não, nem. Tei que Jackson tem que falar isso. Você é um sonho? Sim, não, não. Atedra a duro de um sonho. Como é esse homem, não é? Sim, o outro... É um sonho queira, para o alômetro. Você é um sonho? Eu sou um sonho mas, mas,vagia a mente, na verdade o pai dele. porque quando vocês falam com a gente, eles estavam no lugar. Eles estavam no lugar lá. Eles estavam no lugar. Mas eles estavam no lugar. Mas a gente estava no lugar, mas não estava no lugar. E as pessoas não estavam no lugar. Mas eles estavam no lugar. Jesus, Jesus, eu estou comendo o mundo, quando eu estou aqui para cá, mas ele está comendo uma escola. Mas como vocês estão falando disso? Mas ele está comendo isso, mas ele não se faz comendo uma escola. Mas ele não se faz comendo. Mas nós estamos comendo uma escola. Quando você está comendo a escola, você não vai fazer uma escola? Você está comendo a escola. Eu estou com uma casa já era uma casa Como é uma casa? Como é o dia? Como é que ela disse que ela tinha? Eu estava com certeza que ela ia ter a casa E quando ela saíra propriedade de minha casa Nós já senti que ela não se puxa Mas você aprendeu? Mas você já sabe isso? Não, não, não. Você sabe, não está. Agora, você quer dizer que ela não deslouce. Ah, sim, sim. Não sei. Da mesma coisa, eu já estava, Bom dia, gente. É um dia que está aí. Ele tá aqui e acha que é um dia fácil de fazer? Ele tá aqui. Ele tá aqui e aí mantu. Isso sim. Ele tá aqui, né? Ele tá aqui! Ele tá aqui, ele tá aqui, mas.. Ele já está aqui. Ele tá aqui no pé! Ele tá aqui. Olha como é que eles estão vendo aqui, mas eles estão acontecendo aqui. E aí, eles estão fazendo aqui, eles estão fazendo aqui. Sim. Então, vamos lá.